Música Caríssimos irmãos e irmãs, é uma alegria tê-los conosco mais nesse dia Para celebrar, não pode deixar, depois corta Caríssimos irmãos e irmãs, é uma alegria tê-los conosco neste dia Para que continuando as nossas formações Possamos cada vez mais nos aproximar desse chamado de Cristo Desse chamado do Senhor A conduzirmos mais irmãos e irmãs ao encontro desse Cristo A conduzirmos mais pessoas a descobrirem o amor e o valor desse Senhor A descobrirem o quanto esse Senhor está conosco De modo especial, na nossa formação sobre a catequese a serviço da iniciação à vida cristã E os desafios atuais da Comissão Arquidiocesana Bíblico-Catequética de Campinas Hoje, nós falaremos sobre a iniciação à vida cristã e a comunidade Como a comunidade é responsável e faz parte desse grande processo Meu nome é Padre Leonardo Henrique Piacente Sou padre da Arquidiocese de Campinas E junto com o Padre Fábio Ajudamos a coordenar e a organizar os trabalhos da Comissão Bíblico-Catequética Peço a você agora que possamos, num momento de silêncio Nos colocarmos diante desse Senhor Suplicando a Ele que tenha compaixão de nós E que venha em nosso socorro Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém O Senhor que encaminha os nossos corações Para o amor de Deus e a constância de Cristo Esteja sempre convosco E com a sua família, meu irmão e minha irmã Bendito seja Deus que nos reuniu no seu amor O texto de hoje que iremos ler e meditar É tirado do livro de Atos dos Apóstolos Capítulo 2, versículos de 42 a 47 Eles mostravam-se assidos no ensinamento dos apóstolos A comunhão, a afração do pão e as orações Apossava-se de todos o temor Pois numerosos eram os prodígios e sinais Que se realizavam por meio dos apóstolos Todos os que tinham abraçado a fé Reuniam-se e punham tudo em comum Vendiam suas propriedades e bens E dividiam-nos entre todos Segundo a necessidade de cada um Dia após dia, unânimes, unidos Mostravam-se assidos no templo E partiam o pão pelas casas Tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração Louvavam a Deus E gozavam da simpatia de todo o povo E o Senhor acrescentava a cada dia Ao seu número os que seriam salvos Palavra do Senhor Graças a Deus Caríssimos irmãos e irmãs Este texto nos faz um grande convite Desde o início A comunidade cristã se reconhece como Uma comunidade de fiéis Que se reúne Em torno daquilo que é o centro fundamental A palavra de Deus E essa palavra unida Ao ensinamento do Senhor A fração do pão A comunhão entre os irmãos Dava àquela comunidade o sustento Muitas vezes podemos ler este texto E ficar pensando na nossa comunidade E imaginar Jamais a minha comunidade será assim E nos esquecemos Caríssimos irmãos e irmãs Que este texto não é um texto Para avaliar a sua comunidade Mas é para fazer um chamado A refletir Como eu estou sendo como irmão Como eu estou vivendo como irmão Na minha comunidade Que possamos hoje pedir ao Senhor Essa graça A graça de que integrados Nessa comunidade que o Cristo nos chamou E nos envia Nós possamos Permitir Que a graça do Espírito Converta os nossos corações E possamos E possamos cada vez mais Descobrir a importância De cada irmão De cada irmã E peçamos a Virgem Santíssima Que ensinou os discípulos E toda aquela comunidade Primeira A receber essa graça do Espírito A ser dócil A ação do Espírito Que nós também o sejamos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Maria Mãe da igreja Rogai por nós Então damos passos Na nossa formação de hoje Trataremos então do tema A iniciação à vida cristã E a comunidade Todo o nosso projeto de formação Foi construído em cima Desse horizonte De refletirmos sobre A iniciação à vida cristã E essa iniciação como Algo fundamental E a catequese Como uma grande pilastra Como uma grande mão de obra Como um grande trabalho Para que essa iniciação aconteça Na terceira formação Falamos sobre o que é A catequese a serviço da iniciação à vida cristã Hoje falaremos do sentido da paróquia e a iniciação Como a paróquia Como a comunidade É fundamental Como a igreja É o local aonde Isso acontece Essa iniciação Acontece O concílio vaticano Segundo no documento Adjentes Ouvimos isso na última formação Nos exortou que A iniciação à vida cristã Realizada pelo catecumenato Deve ser obra Não apenas dos catequistas Sacerdotes Mas de toda a comunidade Dos fiéis Ou seja Já em 1964 A igreja Exortava a todos nós A importância De sermos uma comunidade Que se abre Ao projeto De formar outros irmãos Na fé De acolher Esses irmãos E conduzi-los Nessa fé Com mais direção E compromisso Os catecumenos Eles ao adentrarem Na comunidade Dos fiéis Por que que eles Precisam Serem acolhidos Por toda a comunidade Para que eles Possam Sentir-se Já pertencendo A esse povo Aquele é o povo De Deus Aquele é o povo Para o qual Aquele catequizando Aquele catecumeno Está se formando Para viver Com eles Lembrem do texto De Atos As pessoas Olhavam para aquela Comunidade e diziam O que? Veja como eles Se amam Esse é o projeto É uma comunidade Como o povo de Deus Que testemunha Aos que nela entram Essa convicção De fé Essa decisão De juntos Construírem E esse catequizando Se anima Esse catequizando Se decide Por esse projeto De evangelização E de construção Da igreja Não é só um projeto De testemunhar a fé É um projeto Também de Conhecer a fé Aderir a essa fé Aprofundar nela E professá-la Com decisão E com compromisso Então quer dizer Uma pergunta Poderia surgir Na cabeça de vocês No processo catequético Não só os catequistas Se dedicam Essa é a nossa Pergunta de hoje Nós percebemos Que dentro do processo Catequético Há muito mais Do que os catequistas Mas os catequistas São uma parte integrante Desse processo Então eu quero fazer Uma indicação De leitura Bastante Produtiva Que talvez Você nesse tempo De pandemia Possa conseguir Ou tenha algum tempo Um documento É o documento Sem A comunidade De comunidades Uma nova paróquia A necessidade Da conversão pastoral Lembramos que agora Há pouco A congregação Para o clero Lançou Uma instrução Para as paróquias Para falar Exatamente Desse tema A conversão pastoral E nós Já há um tempo Antes do documento Centro 7 Lançamos A CNBB Lançou aqui Na igreja do Brasil Esse texto E vale muito a pena Ler Um texto Muito bem produzido E muito bom E é interessante Porque a conversão Pastoral Depende Não do padre Não do coordenador Da sua comunidade Mas de cada membro Cada pessoa Assume A missão De ser uma comunidade De fé E não De ter aquilo Como seu Ou de buscar Só os próprios Interesses Um outro texto Muito interessante Que faz parte Da tese De doutorado Do Frei João Fernandes Reinert Um Frei que trabalha Em Duque de Caxias Paróquia Iniciação Cristã Muito bom Uma leitura boa Um bom contexto histórico E Numa das Numa parte final Que é a principal Do texto Ele vai falar Sobre Como a paróquia Pode Compreender O projeto Catecumenal Dentro da sua Vida paroquial Texto Muito bom Lançado pela Paulus O documento Sem pela Edições CNBB Então vamos lá A pergunta Se nós estávamos Tratando aqui Da importância Dessa comunidade No processo Catequético Qual é a pergunta O que é a comunidade E o que é uma paróquia Muitas vezes nós podemos pensar Que é O templo Esse templo É a paróquia Ou Os fiéis reunidos O que é essa comunidade O que é essa paróquia O catecismo da igreja católica No número 2.179 Nos ensina Paróquia É uma determinada Comunidade de fiéis Então já sabemos Que a paróquia Não é um edifício A paróquia É uma determinada Comunidade de fiéis Constituída de maneira Estável Na igreja particular Então Dentro de uma igreja local Por exemplo A igreja de Campinas Que abrange os municípios Todos que nos rodeiam Surgem As paróquias Então as paróquias Elas se localizam Num lugar Um lugar Estável Pode ser Um templo Mas se ainda não tiver o templo O templo pode estar em construção E mesmo assim Termos A paróquia ali Localizada E seu cuidado pastoral É confiado a um paroco Como pastor próprio E todos estão Sobre A direção Do bispo Então Paróquia Comunidade de fiéis O que é uma comunidade de fiéis Ela é portanto Uma comunidade de fiéis A comunidade de fiéis É o que torna presente A igreja Num determinado local Se existe Um lugar Aonde Uma comunidade de fiéis Fiéis Significa Crentes Significa Batizados Significa Homens e mulheres Que professam a fé Em Jesus Cristo Na igreja católica apostólica Romana Não é qualquer Aglomerado de pessoas Por isso que é uma comunidade De fiéis De pessoas que creem De pessoas que vivem Essa fé Que se aprofundam Nessa fé Ela torna A comunidade de fiéis É o que faz Essa igreja presente Por isso que é muito importante Quando nós estamos reunidos Porque aqui está reunida A comunidade dos fiéis Quem faz com que Este edifício Tenha sentido como igreja Qual é o sentido dele como igreja? Tornar ali presente A igreja de Cristo Então Como comunidade Significa A união íntima Ou comunhão Das pessoas Entre si E delas Com Deus Importante A vivência Da comunhão Não é algo A ser Alcançado A vivência Da comunhão É algo A ser Construído Muitas vezes Nós queremos Que a comunhão Esteja pronta Todos vivam bem Em paz E aí nós vamos lá participar Porque nós entramos Para participar Nós vamos agora Fazer comunhão Com aqueles E isso vai crescendo A comunhão Então é um projeto De construção Por isso que O documento 100 E a nova instrução Da congregação Do clero Fala o que? A importância De uma conversão Pastoral A importância De convertermos O coração Para que Como membros Dessa igreja Membros Dessa comunidade De fiéis Caminhemos Cada vez mais Para formar Comunhão Para juntos Partilharmos A vida Essa unanimidade Eles eram Unânimes Eles estavam Sempre juntos Partilhavam A palavra A alegria A vida As dificuldades Lembrem-se Quando Tiago Foi morto A espada E Pedro Foi preso O que diz O texto de Atos A comunidade Reza A comunidade Sofre E a comunidade Reza Porque ela se apoia Ela se sustenta E essa comunhão Não se realiza No batismo E na eucaristia Toda vez que a gente Acolhe Um novo membro Da nossa comunidade Nós devemos Nos alegrar Um novo membro Passou a fazer Parte da nossa comunidade Integra A nossa comunidade Quando celebramos A eucaristia Nós fazemos Comunhão Então A comunidade Dos fiéis Participa Da vida divina Partilha A vida fraterna E também Professa A mesma fé Recebida pelos apóstolos E testemunha A caridade Então É uma comunidade Que comunga E comungar Aqui Nós não estamos falando Só de comungar O Cristo consagrado No corpo e no sangue Mas comungar É formar comunhão Tem uma bela música Que se não me engano É do Uma bela música Que diz assim A comunhão É comunhão Por inteiro Nesse chão É comunhão Com a igreja missionária Que dia a dia Vai em direção Do evangelho E anuncia Sempre missionária O que é essa comunhão? Nós formamos comunhão Conosco E existe a comunhão Sacramental Mas a comunhão Dos fiéis É fundamental Comunga Da mesma mesa Da vida fraterna Professa A mesma fé Recebida dos apóstolos E testemunha A caridade Ou seja É uma comunidade Que vive unida E esse Professar a fé Para nós catequistas É fundamental Porque é aqui Que nós nos inserimos Como aqueles Que ajudam A comunidade Com o ministério Da palavra E do anúncio Da boa nova A paróquia Que as pessoas se encontram O chamado É para todos É vocação Para todos Formarem Essa grande Família De Deus A família Dos que ouvem A palavra E põem em prática É exatamente Para inserir-se Nessa comunhão Nessa comunidade Dos fiéis Nessa igreja Nessa paróquia Que a iniciação Cristã É fundamental Por que? Porque se essa comunidade Não gera filhos Ela se torna Uma comunidade Estéreo E sendo uma comunidade Estéreo Ela está condenada A morte Ao fim A encerrar A sua função Muitas vezes Podemos olhar Para a nossa comunidade E dizer assim Nossa Mas falta jovens Faltam crianças Cadê os casais jovens Que não estão Na nossa comunidade? Então Essa é a pergunta Como nós estamos Evangelizando? Como nós estamos Iniciando Essas pessoas? As pessoas Vêm para a formação Catequética Vêm para o processo Catequético E elas são acolhidas Para um processo De iniciação Ou só para um processo De formação sacramental Os casais Que vêm para o batismo E trazem os seus filhos Eles são convidados Eles são acolhidos Como membros Dessa comunidade E se testemunha essa fé Ou eles Ah, eles só vêm aqui mesmo Para o batismo Vamos deixar de lado E pronto, né? Só vêm aqui Para usar a igreja Para casar Batizar Fazer a Eucaristia dos Filhos Cresmar E depois rezar a missa De sétimo dia Não A nossa comunidade Precisa ser Uma comunidade Que forma Essa grande família E a iniciação cristã É fundamental É uma relação de vida A iniciação A iniciação A iniciação Ajuda Fomenta Instrui E nutre a comunidade A comunidade Inicia É testemunha É exemplo Acolhe Então Vamos aí Para o tema da paróquia A iniciação Cristã Como O processo Catequético Os sacramentos São fundamentais Para que a nossa paróquia A nossa comunidade Seja uma comunidade Iniciadora Esse texto É tirado do livro Do Frei João Fernandes A paróquia Não somente Tem um compromisso Inadiável Com a iniciação Cristã Como depende Fundamentalmente Dessa tarefa Pois nenhuma comunidade Se basta a si mesmo Nenhuma comunidade Se sustenta Pelas próprias forças Ela necessita Abrir Gerar filhos Gerar novos Membros Para essa comunidade Então A iniciação A vida cristã É um compromisso Inadiável Da paróquia E a paróquia Depende Desse processo Dom José Dizia Que é o Representante Que é o responsável Pela catequese No Brasil Dom José Peruso Que nós Precisamos Despertar Para isso Uma paróquia Que não desperta Uma comunidade Que não desperta Uma igreja Que não desperta Para o valor Que é De iniciar Novos filhos E filhas Ela está Fadada A morte E não teremos Novos membros Ah, mas a comunidade É minha Eu não quero Dividir esse espaço Com ninguém Então Se ela é sua Ela não é uma comunidade Se é uma comunidade De fiéis É um grupo de pessoas Que forma comunhão Não existe Minha comunidade Todos Somos caminheiros Neste grande Caminho Ao encontro Do Senhor Um plantou Outro colheu Outro regou Outro plantou De novo E assim A messe do Senhor Vai caminhando Assim Essa plantação Do Senhor Caminha Então Há uma dependência Mútua Da paróquia E da iniciação Cristã Nesse sentido Do ponto de vista Teológico O cuidado Da paróquia Com a iniciação Cristã Situa-se No campo De sua identidade E vocação Ou seja Se a comunidade Realmente Se sente Uma comunidade De fiéis Que comunga Que testemunha Que vive Esse Cristo Que professa Essa fé Ele se torna Um anunciador Um missionário Uma igreja Em saída Que vai Em busca Destes outros Irmãos Que vai anunciar Essa boa nova Que vai ser testemunho Que vai evangelizar E esses novos irmãos Aderem ao projeto Por isso Identidade E vocação Jesus Não mandou Os seus discípulos Ide Formai um grupo E sejam felizes Não Ide pelo mundo E anunciai O evangelho A toda criatura Fazei discípulos Meus Todos os povos Batizando-os Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E ensinando-os A observar Tudo o que vos ordenei Então É uma igreja Que vai Que é missionária Agora Agora entramos aqui No documento 107 Número 5 É na igreja Que podemos falar Em iniciação A vida cristã Não existe outro lugar A iniciação A vida cristã Ela nasce na igreja E ela se nutre Se sustenta E existe Enquanto aquela igreja existe Enquanto aquela comunidade De fiéis Existe Mais do que entrar na igreja O crente é acolhido Essa palavra acolhido Parece que Virou um pouco Só receber na porta Mas eu acho bonito Quando aquela pessoa Que te recebe Tem um sorriso Tem uma disposição Do coração Ela se abre A pessoa Ah padre Mas eu tenho Os meus problemas Eu tenho as minhas dificuldades Dia 16 Agora vamos celebrar O nascimento De São João Bosco Dom Bosco E São João Bosco Dizia isso No rosto Sempre Um olhar Sereno Um sorriso Uma alegria Internamente Os sofrimentos São meus Mas aqui no rosto Eu preciso resplandecer Esse Cristo O Papa Francisco Disse isso Na Evangelho e Gáudio Precisamos resplandecer O Cristo Nos nossos olhares No nosso semblante Então acolher É dar esse passo Jesus envolve Jesus traz para perto Ele chama para junto de si Isso é acolher Ouvir Estar atento Prestar atenção Precisamos acolher O crente A pessoa É acolhida Dentro da igreja E ali vai estabelecer Essa relação Com o Cristo Por meio Da pertença A igreja É na igreja Que a pessoa Vai conhecer Vai se aprofundar Vai descobrir Esse Senhor E vai dar passos É ali Que a pessoa Vai cada vez mais Percebendo A presença Desse Senhor Que o envolve Desse Senhor Que o convoca Que o chama Que o oferece A vida em plenitude Tal referência Eclesial Representa A raiz Sobre a qual Se enxerta Todas as relações Que estruturam A identidade Cristã Não podemos Nos identificar Como cristãos Se não estamos Enraizados No Cristo E esse enraizamento Se dá por meio Da igreja Da comunidade Dos fiéis Então a iniciação A vida cristã Torna-se também Uma inspiração Para outros processos Formativos Eclesiais Porque você pode Se perguntar Mas padre Eu já fiz todo o processo De iniciação E agora? Então A nossa comunidade Pode suscitar Outros momentos Um momento De espiritualidade Um momento De formação Uma leitura De um texto Uma formação Bíblica Esse processo De inserção No Cristo É um processo Constante De crescimento E de busca De aprofundamento Nesse Senhor O sujeito Indispensável De todo o processo De iniciação Comunidade cristã É ali que está Localizada A graça A obra O sinal A manifestação De Deus Dentro da comunidade Os catequistas Não são importantes São fundamentais Mas é preciso Que a gente amplie O horizonte Amplie o leque Da proposta E a comunidade Toda acolha Lembre-se O seu catequizano Não pode só conhecer você Ele precisa ser conhecido Pela comunidade Ele precisa ser acolhido Por essa comunidade A família dele Que às vezes Chegou ali Para trazer o filho Para fazer a catequese Então Essa família Tem que ser acolhida Ela tem que fazer parte Nem sempre A gente tem a coragem Por exemplo De ficar na porta Do salão Da igreja Ou do santo catequético Ou da igreja Para acolher os pais Que trazem os filhos É bonito isso Ah padre Mas eles deveriam descer Sim Mas tome a iniciativa O Cristo passou Na Samaria Exatamente Para se encontrar Com aquela mulher E olha que a mulher Era arrogante Aquela samaritana Era difícil Mas Jesus Quis se encontrar Com ela Dê o passo Esteja lá na porta E a hora que o pai Passar para deixar o filho Você dá um sinal Você cumprimenta Você diz Olha Muito obrigado Muito obrigado Por permitir que o seu filho Venha à catequese O dia que quiser participar Conosco Seja bem vindo Mas se prepare Porque ele pode vir Então É importante Que a comunidade Entenda É importante Que o seu coordenador O coordenador Da comunidade Da paróquia O padre Entenda Envolva-se Nesse processo Até porque Alguém fica doente Nós chamamos o ministro E vamos junto Eu gostava sempre De dar aos meus catequizandos Catequizandos Que iam fazer Os sacramentos Depois das confissões Além Da exortação E E da ajuda Que eu dava Pessoalmente Eu dava a todos eles Uma missão em conjunto Visitar alguém Fazer uma obra de caridade Mas que eles Se esforçassem Por que? Para a gente entender Vamos visitar um doente Vamos ver como a comunidade Se reúne Qual que é a proposta Muitas vezes Fala-se assim Ah, mas cadê os jovens? Por que que não formam Um grupo de jovens? Então Por que não formam? Por que que na comunidade Não se reúne? Por que ela não se interessa Por isso? Ah, mas porque ali Quem manda é esse Ali quem manda é aquele Bem Se tem quem manda Repito Não é uma comunidade De fiéis Porque uma comunidade De fiéis É uma grande família Onde todos Comungam Dessa proposta Onde todos Convivem Dessa proposta O processo Então De iniciação A vida cristã Exige Essa acolhida Esse testemunho E essa responsabilidade Da comunidade Envolve Aquele que aderiu A fé É sinal Para ele Da vivência Dessa fé E se responsabiliza Pela fé Essa talvez É a palavra Mais difícil Testemunho Acolher até Que a gente consegue Dar um passo Mas testemunhar Nós temos Tantas pessoas Que muitas vezes Não se encontraram Com o Cristo E vivem Amargas E tristes Dentro das nossas Comunidades E não é que Elas precisam Estar fora Elas precisam Abrir o coração Para acolher Esse Cristo Para transformar Esse amargor Em esperança E aí sim Mostrar esse sinal Da comunidade Quem busca Jesus Precisa viver Uma forte Atraente Experiência Eclesial Precisa olhar Para aquela comunidade E gostar Daquilo A comunidade Precisa envolvê-lo Ele quer participar Ele quer estar Junto Ah padre No meu tempo De jovem Era assim Lá na década De 70 E 80 A gente queria Participar Do grupo De jovens Existe até Briga Entre os adolescentes E os jovens Porque um Queriam participar Do grupo De jovens Não queriam ficar No grupo De adolescentes E como Dividir isso E como organizar Por idades E tal Nós perdemos A oportunidade Naquele momento Meu irmão Eu sei Porque eu fui Catequista A partir De 94 Qual a oportunidade Que nós perdemos A oportunidade De iniciarmos Essas pessoas Não só Numa atração E numa experiência Emocional Mas uma experiência De vida De conhecimento Do Cristo De aprofundamento Porque muitos Desses se foram E precisamos Ir em busca Precisamos anunciar A inspiração Catecumenal Representa Para a igreja Uma mudança No modo De se apresentar Porque a faz Assumir Sua natureza Originária Então Mudança Conversão Talvez seria Uma boa proposta Se você Integra ali A sua comunidade Num conselho Fazer essa proposta Tudo isso daqui Está no documento 107 Os números O terceiro capítulo Do documento 107 Qual é a mudança Que nós precisamos Fazer Um bom momento De oração Comunidade reunida Reúne Partilha a palavra Reza O que nós Precisamos mudar Não é julgamento É conversão Nós precisamos Ser mais acolhedores Uma igreja Mais missionária E aqui vai dizer Qual é a natureza Originária Dessa igreja Uma igreja Querigmática E missionária Se não for uma igreja Querigmática E missionária Ela deixa de ser Ela deixa de ser Uma comunidade Fundamental O que é que É que ele Guimático E missionária Uma igreja Uma comunidade Que anuncia A verdade Da fé Que anuncia Aquilo que encanta A beleza Muito mais do que a verdade Anuncia a beleza Dessa fé E vai Não fica parado E ir Eu digo a vocês Vá no encontro De casais Ou no encontro De noivos Como alguém Que quer mostrar A beleza Do Cristo A beleza Daquilo que vai ser Vivido Para conquistar Irmãos Vai para o encontro De batismo Cheio Peça a luz Do espírito Que a gente possa Realmente levar Essa beleza Da fé Aquelas pessoas Numa visita Doente Num encontro Num retiro Num momento E também extra Numa evangelização Naquele que a gente Bate a porta Num enterro Num velório É triste É triste Mas o que eu quero Mostrar a vocês É a beleza da fé O querigma É essa beleza Aquilo que nós temos De mais bonito Na fé E uma igreja Que vai Só é possível Assumir o processo De iniciação A vida cristã Com uma igreja Voltada Para a questão Missionária E com desejo De conversão Por quê? Porque hoje As pessoas Não vêm Por mais que ainda Muitos Nas nossas comunidades Ainda vêm Para serem evangelizados Mas muitas vezes Nós precisamos ir Nós precisamos Ser sinal Nesses tempos De pandemia Como nós temos Tendo que nos reinventar Como comunidade de fé E precisamos dar um passo Na direção dos irmãos e irmãs Essa igreja Querigmática É uma igreja Peregrina Ou seja Ela vai Ela bate a porta Ela visita Ela encontra Ela vê as realidades Ela reza Ela está junto Ela é misericordiosa Ela é compassiva Ela é desinstalada Ela é samaritana Ou seja É uma igreja Que leva a proposta Que é bonita Esse talvez Era a primeira proposta Como Para que rumo A nossa igreja Pisaí Como nós podemos Pensar um projeto De mudança A nossa igreja É querigmática E missionária Depois A nossa Essa igreja Querigmática E missionária Ela precisa Se estreitar Nesse projeto De iniciação A estreita relação Entre o itinerário Catecumenal E a comunidade eclesial Se manifesta Em dois momentos Então Esse projeto Dessa igreja missionária Querigmática Dois momentos Se resumem Nesse processo De iniciação Primeiro A iniciação Encontra na comunidade O seu ambiente É ali que vai acontecer Existe uma comunidade Que acolhe Que envolve Aquela pessoa Que recebeu a fé Ela vem para a comunidade E ela é acolhida Ela é envolvida Segundo A comunidade É a meta da iniciação Ou seja Aqueles que estão envolvidos Na iniciação Catequistas Introdutores E toda a comunidade Vai ajudar Essa pessoa A se aprofundar Na fé Para que ele possa Aderir à vida Da comunidade E se aprofundar Nessa vida E crescer nela A comunidade É ajudada Pelo itinerário Catecumenal Para crescer na fé E ao mesmo tempo Exerce essa função Materna De gerar Novos filhos Mas além de ser Uma comunidade Que erigmática E missionária Ou seja Que anuncia Essa beleza Da fé Nós precisamos Também ser Uma comunidade Materna E mistagógica Uma comunidade Que se torna Mãe Geradora De filhos E filhas A mãe Vai acompanhando O filho O pai Vai acompanhando É o processo Não só de gerar No ventre Mas de gerar Na vida De ensinando De educando Uma comunidade Mistagógica Não é uma comunidade Que diz Olha, é assim Que reza e pronto Não Mas é uma comunidade Que caminha Com essa pessoa Que dá passos Aos poucos Para que a pessoa Vá aprendendo E vá se aprofundando No exercício Da sua função Materna A igreja Vai além De fronteiras Culturais Sociais Étnicas Onde houver Alguém Que procura Água viva E borbulhante Ali está presente Ali está a comunidade Para anunciar Essa boa nova Como nós estamos Precisando disso De comunidades Abertas Atentas Como eu dizia Nas primeiras palestras Atenta Os sinais Dos tempos Para poder Atuar De forma Direta E clara Anunciando Essa boa nova A igreja Mistagógica E materna Volta o seu olhar Para Maria A mãe do evangelho Vivente A mãe do Cristo E a mãe da igreja Para aprender dela Como ser próxima Carinhosa Solícita E presente Em todas as ocasiões Meu irmão Meu irmão Minha irmã Que nós possamos Pedir A Virgem Santíssima Essa graça A graça De sermos Homens E mulheres Que descobrimos Não só O nosso lugar Mas a importância Que tem a igreja Há lugar Senhor Deus Deus de bondade Abençoe a ti A sua comunidade A sua família E o Deus que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém